Rebelde Volumidão Dominando o jogo sem pressa Vou dizer agora É só acreditar que o mundo vai crer Que quando estamos juntos nada pode nos vencer É só erguer a mão e cantar pra valer Quando estamos juntos tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A força do amor é aquela Que sempre acha uma janela E deixa entrar o sol quando nada Parece que pode dar certo O nosso coração bate dum-dum-dum Rebelde como nós, você é mais um Caminhando dia a dia Aprendendo com a vida Dominando o jogo sem pressa É só acreditar que o mundo vai crer Que quando estamos juntos nada pode nos vencer É só erguer a mão e cantar pra valer Quando estamos juntos tudo pode acontecer É só acreditar pra vida melhorar DJ aumenta o som que geral vai dançar Joga a mão pra cima e canta pra valer Rebelde é quem faz o sonho acontecer Ei, você que quer vencer A atitude certa é que vai prevalecer Muita calma, assim eu movo dentro do jogo Estamos aqui unidos a favor de um mundo novo Dominando o jogo sem pressa Vou dizer agora É só acreditar que o mundo vai crer Que quando estamos juntos nada pode nos vencer É só erguer a mão e cantar pra valer Quando estamos juntos tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer É só acreditar que o mundo vai crer Vamos lá Obrigado.